Através do curso de Engenharia de Controle e Automação da UFSM, a demanda por professores especializados na área da robótica aumentou. A partir disso, surgiu a ideia do primeiro workshop internacional de robótica de serviço. O evento aconteceu nos dias 16 e 17 de setembro no Centro de Tecnologia. Mais de 100 estudantes e professores do Brasil e da Alemanha participaram das palestras e apresentações de trabalho. O workshop vem para apresentar as recentes descobertas e inovações do campo da robótica e as suas tecnologias relacionadas. Uma boa oportunidade para discutir mais sobre as pesquisas dessa área. Não é aquela robótica de montagem industrial, de fabricação, mas sim aquele robô que a gente imagina na ficção científica, o robô que vai ser nosso criado. Os participantes também tiveram a oportunidade de presenciar demonstrações dos robôs. É interessante porque a gente vai pegando as ideias dos outros e pode aplicar depois em algum projeto que a gente for utilizar. A robótica é um tema que precisa ser bastante pesquisado, tem muita coisa para ser feita ainda, né? Então por isso que é importante difundir isso aí mais. Este professor da Alemanha está desenvolvendo testes para fazer uma partida de futebol jogada por robôs. O professor do curso de robótica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul destaca a importância da robótica para a reabilitação de pessoas com problema de saúde. Hoje nós temos o robô da Vinci, que é o robô mais avançado do mundo, que auxilia na cirurgia não invasiva, cirurgia de coração, por exemplo. Acho que isso é de importância fundamental no auxílio de pessoas com deficiência e no auxílio de pessoas que tenham a necessidade de uma cirurgia muito delicada. O workshop foi organizado pelo programa de pós-graduação em engenharia elétrica e pelo grupo de eletrônica de potência e controle da UFSM.